É de vir e companhia É pra dançar 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 É de virar Todo mundo dança 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 Oh moçada E essa é para todos os paredores de chão tocar, hein? Volando em três, pode tocar, pode tocar Alô DJ JT, isso é moral, hein? Eu tô moçada, eu boto o som na caixa Que a galera tá pedindo mais Eu tô moçada, eu boto o som na caixa Que meu som é o melhor da praça Todo mundo pede, todo mundo toca Todo mundo dança o meu forró A tua playboy e a sua alfinha Tá dançando no borobodó Todo mundo mexe, não tá nem aqui Todo mundo quer, quer divertir E o meu show vai começar E a galera vai dançar Todo mundo dança, todo mundo dança Todo mundo dança e não para não Todo mundo dança, todo mundo dança Todo mundo dança no meu somzão Todo mundo dança, todo mundo dança Todo mundo dança e não para não Todo mundo dança, todo mundo dança Todo mundo dança no meu somzão Eu tô moçada, eu boto o som na caixa Que a galera tá pedindo mais Eu tô moçada, eu boto o som na caixa Que meu som é o melhor da praça Todo mundo pede, todo mundo toca Todo mundo dança o meu forró A tua playboy e a sua alfinha Tá dançando no borobodó Todo mundo mexe, não tá nem aqui Todo mundo quer, quer divertir E o meu show vai começar E a galera vai dançar Todo mundo dança, todo mundo dança Todo mundo dança e não para não Todo mundo dança, todo mundo dança Todo mundo dança no meu somzão Todo mundo dança, todo mundo dança Todo mundo dança e não para não Todo mundo dança, todo mundo dança Todo mundo dança no meu somzão Todo mundo dança, todo mundo dança Todo mundo dança, que não para não Todo mundo dança, todo mundo dança Todo mundo dança o meu sol É de Vieira e Companhia É de Vieira e Companhia Alô, moçada É de Vieira e Companhia Porto do Cá, Porto do Cá Boa naranja, é bom demais E a galera, é show Pestando na rocha, muito bom Todo mundo dança, não importa o som Pestando na rocha, é bom demais Dança, gatinha, dança, rapaz Pestando na rocha, é muito bom Todo mundo dança, não importa o som Pestando na rocha, é bom demais Dança, gatinha, dança, rapaz Dança todo mundo, a família inteira Ganhece o dia, deixa a minha cadeira Dança todo mundo, a família inteira Ganhece o dia, deixa a minha cadeira Dança papai, dança mamãe, dança que quero dançar de tia Dança vovó, dança vovô, dança prima e dança prima Dança todo mundo, a família inteira, conhece o dia nessa brincadeira Eu sou funheiro, todo empoeirado, sua xanfoma não quer sair mais nada Dança vovó, dança na roça, é muito bom, todo mundo dança, não importa o chão Dança na roça, é bom demais, dança gatinha, dança rapaz Dança na roça, é muito bom, todo mundo dança, não importa o chão Dança na roça, é bom demais, dança gatinha, dança rapaz Dança todo mundo, a família inteira, conhece o dia nessa brincadeira Dança todo mundo, a família inteira, conhece o dia nessa brincadeira Dança papai, dança mamãe, dança que quero dançar de tia Dança vovó, dança vovô, dança prima e dança prima Dança todo mundo, a família inteira, conhece o dia nessa brincadeira Eu sou funheiro, todo empoeirado, sua xanfoma não quer sair mais nada Dança todo mundo, a família inteira, conhece o dia na roça, é de vir e companhia E a galera chegou, oh oh oh, todo mundo vai dançar Vai, 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 a galera chegou, oh oh oh, todo mundo vai dançar Vai, 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 menina abre a roda que ela vai mexer E ela vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer E ela vai mexer, vai mexer, vai mexer Vai mexer, vai mexer, vai mexer Alô moçada, vira o teclado Alô babá, bando-te, bando-te, bando-zá Pode tocar, pode tocar E a galera chegou, oh oh oh, todo mundo vai dançar Vai, 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 a galera chegou, oh oh oh, todo mundo vai dançar Vai, 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 menina abre a roda que ela vai mexer Ela vai mexer, vai mexer, vai mexer Vai mexer, vai mexer, vai mexer Vai mexer, vai mexer Vai mexer, vai mexer E a galera chegou, oh oh oh, todo mundo vai dançar Vai, 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 a galera chegou, oh oh oh, todo mundo vai dançar Vai, 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 menina abre a roda que ela vai mexer Ela vai mexer, vai mexer, vai mexer Vai mexer, vai mexer, vai mexer Vai mexer, vai mexer, vai mexer Vai mexer, vai mexer Vai mexer Vai mexer Vai mexer Vai mexer Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar do jeitinho que eu quero Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar e você é minha mulher Rapaz, tá todo mundo querendo pegar, hein? Mas eu vou chegar primeiro Pode tocar, pode tocar Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar do jeitinho que eu quero Vou te pegar, vou te pegar Quer pegar você, mas eu não vou deixar isso acontecer Vou chegar primeiro e eu vou pegar você Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar do jeitinho que eu quero Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar e te fazer minha mulher Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar do jeitinho que eu quero Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar e te fazer minha mulher Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar do jeitinho que eu quero Vou te pegar do jeitinho que eu quero Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar e te fazer minha mulher Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar do jeitinho que eu quero Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar e te fazer minha mulher Ela rebola, rebola até o chão Todo mundo fica doidão, doidão Ela provoca, provoca multidão Esta menina põe fogo no salão Todo mundo vai, vai enlouquecer Todo mundo quer, quer pegar você Mas eu não vou deixar isso acontecer Vou chegar primeiro e eu vou pegar você Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar do jeitinho que eu quero Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar e te fazer minha mulher Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar do jeitinho que eu quero Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar e te fazer minha mulher Almoçada E essa trancinha vai chorar Olha você É de milha E eu não consigo esquecer de você Me sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixo tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver ouro Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor A solida não vai acabar comigo Se quem amou Não voltar Se você que só me dar o castigo Já chega o amor Pode voltar Pode voltar Quando ela passa na rua É um revolver e surgirão Um grito Outra chovia Ela levanta o stral Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciões dela Oh, oh, oh Um diz Ó que gatinha Outro Diz que amor Mas sei que ela é chaminha Oh, oh, oh Um diz Ó que gatinha Outro Diz que amor Mas sei que ela é chaminha Oh, oh, oh Em desTER racial Er Deputado Não Atire Ent�� Tome 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 Tchu, 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 tchu Olha essa estrada, não dá sem fim Ela chama por mim Eu vou só pra ser feliz Tchu, 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 t Alô, moçada! Aqui não, tria, hein? Alô, sanfoneiro! Aqui o buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho? Alô, moçada! Aqui o buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho? Alô, moçada! Aqui o buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho? Alô, moçada! Aqui o buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho? Alô, moçada! Aqui o buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho? O buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho? O buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho? Alô, moçada! Aqui o buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho? O buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho? Não vivo sem você, meu vizinho? Alô, moçada! Aqui o buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho? O buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho? Alô, moçada! Aqui o buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho? Alô, moçada! Aqui o buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho? Alô, moçada! Aqui o buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho? Eu vizinho, mas movimentado já se esqueceu, meu vizinho? Alô, moçada! Hoje o buraco é mais embaixo, hein, meu vizinho! O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fugir, mas não dá pra esconder Ai eu sonhei nas noites vagas com seu amor Aproveito mesmo, mas doei minha dor Tentei esquecer, não deu Pensei que fosse mais contigo esse amor Minha paixão, sou seu Por mais que eu queira desgançar como estou O meu coração se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Tentei esquecer, não deu Pensei que fosse mais contigo esse amor Minha paixão, sou seu Por mais que eu queira desgançar como estou O meu coração se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço de te amar É difícil, companhia Sabe quando eu vou te ver Nunca mais correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer Nunca mais Sabe quando vai me ver Nunca mais Nunca mais Nunca mais Porque minha pergunta sempre tem como resposta Acabou 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 Agora eu me digo não chegou a hora Acabou Meu coração Meu coração As mal E vai embora Cansou De esperar Agora Sabe quando eu vou te ver Nunca mais Espera Traga Que minhas perguntas sempre tem como resposta Não Me vejo que presa me abraça sem empolgação Vou me tentar fugir de você Sem me exagerar Vou te dizer Vem devagarinho Que pra você me entender Acabou Agora eu me digo não chegou a hora Acabou Meu coração As mal E vai embora Cansou De esperar Agora Sabe quando eu vou te ver Nunca mais Espera Traga Que minhas perguntas sempre tem como resposta Nunca mais Sabe Quando vai me ver Nunca mais Sabe Quando eu vou sofrer Nunca mais Sabe Quando eu vou te ver Nunca mais Sabe Quando vai me ver Nunca mais Sabe Quando eu vou sofrer Nunca mais Sabe Quando vai me ver Nunca mais Pode chorar, pode chorar Não, 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 não vou voltar Pode chorar, pode chorar Ficou, vacilou, agora é Deus, vai, vai Tá de brincadeira no meu coração Falando por aí que é minha mulher Tá pensando o que? Acho que você pode fazer O que quiser Você ficou e abusou Ficou a dor, não te quero mais Se eu tenho outra No seu lugar, meu bem a vir Mas não andou pra trás E agora chora Pode sofrer e eu não volto pra você Muito bem, obrigado Foi um prazer te conhecer Pode chorar, pode chorar Não, 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 não vou voltar Pode chorar, pode chorar Ficou, vacilou, agora é Deus, vai, vai Pode chorar, pode chorar Não, 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 não vou voltar Pode chorar, pode chorar Ficou, vacilou, agora é Deus, vai, vai Tá de brincadeira no meu coração Falando por aí que é minha mulher Tá pensando o que? Tá pensando o que? Acho que você pode fazer O que quiser Você ficou e abusou Ficou, vacilou, não te quero mais Se eu tenho outra No seu lugar, meu bem a vir Mas não andou pra trás E agora chora Pode sofrer e eu não volto pra você Muito bem, obrigado Foi um prazer te conhecer Pode chorar, pode chorar Não, 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 não vou voltar Pode chorar, pode chorar Ficou, vacilou, agora é Deus, vai, vai Pode chorar, pode chorar Não, 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 não vou voltar Pode chorar, pode chorar Ficou, vacilou, agora é Deus, vai, vai Alô, moçada Quero ver todo mundo, só meu pai Só no bar Só no bar, tô bebendo sem parar Só no bar, só no bar Tô bebendo, quero dançar E eu tô doido, eu tô chapado Até meu pé já tá inchado Na pisada do forró Tô bebendo, eu tô largado Só no bar, só no bar Tô bebendo, quero dançar Só no bar, só no bar Tô dançando sem parar Só no bar, só no bar Tô bebendo sem parar Só no bar, só no bar Tô bebendo sem parar E agora é com você, meu amigo Sebastião Bora, patrão Opa Deixa comigo, é doido É só no forró Só no bar, só no bar Meu pé já tá inchado Na pisada do forró Tô dançando, bebendo cachaça Eu tô doido, eu tô chapado Até meu pé já tá inchado Na pisada do forró Tô dançando, bebendo marvada Só no bar, só no bar Tô bebendo sem parar Só no bar, só no bar Tô bebendo, quero dançar Só no bar, só no bar Tô bebendo minhas caixas Só no bar, só no bar Tô bebendo sem parar É de vir e companhia Tá todo mundo pêbado Tô bebendo, todo mundo pêbado Todo mundo pêbado e não consegue mexer Tá todo mundo tonto Todo mundo tonto Todo mundo tonto E não para de vender É de vir e companhia É de vir e companhia Só na pisadinha É cachaça É cachaça É cachaça Pede a mulher Já perdeu seu emprego É cachaça É cachaça É cachaça Faz o churrasco Junta em quem Solta homem É cachaça Casa do cara Vira o teto E todo mundo É churro Caneco e fica Todo mundo pêbado Todo mundo pêbado Todo mundo pêbado E não consegue mexer Tá todo mundo tonto Todo mundo tonto Todo mundo tonto E não para de vender Tá todo mundo pêbado Todo mundo pêbado Todo mundo pêbado E não consegue mexer Tá todo mundo tonto Todo mundo tonto Todo mundo tonto E não para de entender Aranjada, cabeça pesada É cachaça, é cachaça É cachaça, é cachaça Pede a mulher, já perdeu seu emprego É cachaça, é cachaça Faz churrasco, junta ninguém Solta homem, é cachaça Casa do cara, vira o teto E todo mundo enxuca, neca e fica Todo mundo bebado Todo mundo bebado Todo mundo bebado E não consegue mexer Tá todo mundo tonto Todo mundo tonto Todo mundo tonto E não para de entender Tá todo mundo bebado Todo mundo bebado Todo mundo bebado E não consegue mexer Tá todo mundo tonto Todo mundo tonto Todo mundo tonto E não para de entender É cachaça, é cachaça Agora, em nomeio Vou pro forró, vou pro forró, vou pro forró Vou pro forró, vou pro forró, vou pro forró, vou pro forró É de me acompanhar, é de me acompanhar Vou pro forró, só no Brasil Pode destacar, pode destacar Essa pisadeira vai vir, hein? Volume 3, volume 3 Hoje ninguém vai me segurar Vou pro forró que eu quero engançar Vou pro forró, vou pro forró Vou pro forró e dançando um boró go dó Vou pro forró, vou pro forró Vou pro forró e dançando um boró go dó O Pupo Rói, o Pupo Rói, o Pupo Rói, me saem no Borogodó O Pupo Rói, o Pupo Rói, me saem no Borogodó Olha, amizade, saem no Borogodó O Tupo Rói, o Tupo Rói Hoje a mulher vai me bater, mas fico no forró até o dia amanhecer Hoje a mulher vai me bater, fico no forró até o dia amanhecer O Pupo Rói, o Pupo Rói, o Pupo Rói, me saem no Borogodó O Pupo Rói, o Pupo Rói, o Pupo Rói, me saem no Borogodó O Pupo Rói, o Pupo Rói, o Pupo Rói, me saem no Borogodó Vou por farra, vou por farra, vou por farra e desce no Borogotó Hoje a mulher vai a mim bater, eu fico no forró até o dia amanhecer Hoje a mulher vai a mim bater, eu fico no forró até o dia amanhecer Vou por forró, vou por forró, vou por farra e desce no Borogotó Vou por forró, vou por farra, vou por farra e desce no Borogotó Vou pufarrar, vou pufarrar, vou pufarrar e descer no boragotá Lá vai o meu amor, lá vai o meu amorzinho E remando, remando, remando no barquinho Lá vai o meu amor, lá vai, lá vai, lá vai meu amorzinho E remando, remando, remando no barquinho Ô patrão, o samponeiro tá quebrando tudo Pode estancar, amor DJ JT, saco o copo e o estrabo Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho E remando, remando, remando no barquinho Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho E remando, remando, remando no barquinho No marquinho sinta a saudade de um amor que foi embora Não há coração que não pina, não há coração que não chora Eu vou fazendo pedido pra malé que te levou É que tô com saudade de ti, eu tô, eu tô Ô mar, ô mar, ô mar E pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Ô mar, ô mar, ô mar E pega, amarra, segura Traz o samponeiro pra cá Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho E remando, remando no barquinho Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho E remando, remando, remando no barquinho No marquinho sinta a saudade de um amor que foi embora Não há coração que não pina, não há coração que não chora Eu vou fazendo pedido pra malé que te levou É que tô com saudade de ti, eu tô, eu tô Ô mar, ô mar, ô mar E pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Ô mar, ô mar, ô mar E pega, amarra, segura Traz o samponeiro pra cá Música Música É de vir e acompanhar Pode tocar, pode tocar Pode tocar, pode tocar Então eu vou tocar Então eu vou tocar Então eu vou tocar Tocar a pisadinha Tocar a pisadinha Pode tocar Pode tocar Pode tocar Pode tocar Pode tocar Então eu vou tocar Então eu vou tocar Então eu vou tocar Tocar a pisadinha Música Vamos tocar Uma cidadezinha O povo pedia Toca a pisadinha Toca a pisadinha Vamos tocar Uma cidadezinha O povo pedia Toca a pisadinha Mas eu não tocava E elas gritavam Pode tocar Pode tocar Mas eu não tocava 江里vasgritavam Pode tocar Pode tocar Então eu vou tocar Que tou muito bom Cheio de gatinha Mas eu vai dançar Se tocar a pisadinha Vai seu samponeiro Toca a pisadinha Pode tocar Pode tocar, pode tocar, pode tocar Então eu vou tocar, então eu vou tocar Tocar a pisadinha, pode tocar, pode tocar Pode tocar, pode tocar, pode tocar Então eu vou tocar, então eu vou tocar Tocar a pisadinha E nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade, eu vou botar tudo pra dentro Ela quer só a metade, eu vou botar tudo pra dentro Ela quer só a metade, eu vou botar tudo pra dentro Esse negócio é virar confusão, hein? Ela quer só a metade, eu vou botar tudo pra dentro É de vir e acompanhar, eu vou botar tudo pra dentro É a menina que eu estou com a matela Tá querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser pela metade Já estou vendo que vai virar confusão A verdade que meu beijo ela me pede É bem a língua, é bem a boca, é bem a braxa Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô parado nela, é da cintura pra baixo E nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade, eu vou botar tudo pra dentro Ela quer só a metade, eu vou botar tudo pra dentro É a menina que eu estou com a matela Tá querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser pela metade Já estou vendo que vai virar confusão A verdade que meu beijo ela me pede É bem a língua, é bem a boca, é bem a braxa Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô parado nela, é da cintura pra baixo E nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade, eu vou botar tudo pra dentro Ela quer só a metade, eu vou botar tudo pra dentro Um, Lógico jantar tudo pra dentro É a menina que eu fico com uma impactação Depois噜, espéramos, 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 espéramos do casamentos